Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora resolvendo o exemplo G2A da unidade 8 de misturas e soluções. Nesse problema nós precisamos calcular a massa de glicose necessária para preparar 150 ml ou 0,15 litro de uma solução de glicose com concentração 0,442 mol por litro. Pesquiso a massa molar da glicose, encontro 180 gramas por mol e utilizo a definição de concentração molar para escrever uma regra de 3. 1 litro de solução de glicose contém 0,442 mol de glicose. 0,15 litro conterá X, em que X é 0,0663 mol de glicose. Bom, sabendo-se a massa de glicose e conhecendo-se a massa molar, 1 mol de glicose pesa 180 gramas, 0,0663 mol de glicose, 11,9340 gramas de glicose. Então essa é a massa de glicose que precisamos medir para obter essa solução com essa concentração.